Fala galera mais gente no canal pra vocês e hoje gente vou detalhar isso daqui e passa mais rápido pra vocês, nossa nem vai dar um minuto, um minuto, dois minutinhos vai vou pausar aqui vídeo e na hora de ver tudo aí cansado vou tá cansado já voltei gente, vou tá cansado O objetivo é tirar a barra. Olha, tá lindo. 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 Tá lindo. Tá lindo. Olha, tá lindo. 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 Agora, vou tentar pegar minha bateria e eu volto com vocês. Gente, é que eu estou mais que duas horas aqui, ó. Consegui. Ai, eu acho que é de novo. Tô cansado. Ah, esse brinquedo vai ser doado por alguma pessoa. Tô zoando. Sabe se eu vou doar brinquedo quebrado? Vou doar brinquedo novo, tipo uma Ferrari. Tô zoando. Me obrigar. E eu vou atirar. Quem quer ver? Eu. Será que é por aqui que eu tô usando? Ai, cara, cadê a bateria aqui? Olha que bateria top. Vocês não podem ver mais. Vocês nunca mais na vida. Vocês. Olha aí, caramba. Olha aí. E. Tcharam. As duas. Uma ficou meio cagada. Mas eu vou arrumar aqui. E, gente. Esse foi o vídeo. Dá um soco assim. O Cintos Largo. Desandando. Clica no seu nome. Você se inscreva no canal. E. Tchau.